E ela gosta de fricasse, mas se eu pegasse ela, se eu ao menos ficasse Levasse ela pro jet de primeira classe, loirinha do jeitinho que eu sempre quis ter Oi que eu sempre quis, e esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso tão perfeito que me deixa crazy, ela é perfeita, desenhada e feita ao meu gosto E se me chama de my life, eu chamo de minha lady Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Cabelo chanel, a sua cintura fininha, naipe de bandido, estilo de padricinha, baby Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Bochecha rosada e a boca pequenininha, vem no sapatinho que ela vem na coladinha, baby Comprei uma Porsche carreira pra me descansar, e percebi que ela gosta do teto solar Anda no banco do carona, doida pra me amar, as suas amigas tá ligando, é festinha no mar Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Cabelo chanel, a sua cintura fininha, naipe de bandido, estilo de padricinha, baby Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Bochecha rosada e a boca pequenininha, vem no sapatinho que ela vem na coladinha, baby E ela gosta de fricasse, é seu pegasse, ela seu ao menos ficasse Leva-se ela pro jet de primeira classe, loirinha do jeitinho que eu sempre quis ter Oi que eu sempre quis, e esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso tão perfeito que me deixa crazy Ela é perfeita, desenhada e feita ao meu gosto E se me chama de my life, eu chamo de minha lady Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Cabelo chanel, a sua cintura fininha, naipe de bandido, estilo de padricinha, baby Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Bochecha rosada e a boca pequenininha, vem no sapatinho que ela vem na coladinha, baby Comprei uma Porsche carreira pra me desandar E percebi que ela gosta do teto solar Anda no banco do carona, doidão pra me amar As suas amigas tá ligando, é festinha no mar Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Cabelo chanel, a sua cintura fininha, naipe de bandido, estilo de padricinha, baby Ela é loirinha, quando ela passa as invejosas perde a linha Bochecha rosada e a boca pequenininha, vem no sapatinho que ela vem na coladinha, baby É o poder do WK realizando sonhos Dançoares do Beach Só existe um Comprei um Bochecha! Comprei um Bochecha! 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 Boche! Bochecha! Tchau.